Yo, 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 yo Como eu sou o beat, eu vou falar qual é que é E aí, Tavinho, é melhor você voltar de ré Porque quem tá na voz é o André MCALD 52, droga psicodélica Embaixo dos seus pés, sei lá, não sei É desse jeito que eu vou mandando A rima e a furada MCALD chegou na casa Vou falar qual é que é Se liga aí no papo É desse jeito que eu mando um ataque E eu te ataco E aí, Tavinho, vou falar qual é que é De novo Eu não sei atacar, família, foi mal Valeu, valeu, tá certo, irmão Aí Tá, vem, 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 pai Vem que vem, que eles piquem Sem massagem, pau no gato E é isso O que é de novo? Vem, vem, vem licence Ah oh 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 the Pode ir pra, pode ir pra É... mas nessa fita vou matar do que você é tipo uma droga, faço som e nem chapa do de ele, esse dente enxerga um MC bom e aí, como é que eu vou fazendo, cê sabe nessa fita que eu vou desenvolvendo, é Tavi chegando com esse cara que repele, quem nasceu pra ser LDA, errei o vulgo mesmo assim, agora o microfone também cê é tão inútil que eu nem sei o seu nome e aí, como é que Tavi vai fazendo, que nessa fita mano que eu vou desenvolvendo, agora acerto a rimac e repele, quem asceu pra ser a DL, a ALD nunca vai ser a DL aí por ordem de rima, quem gostou das rimas do ALD 52 faz barulho, quem gostou das rimas do Tavi faz barulho, 1 a 0 Tavi DJ ok 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 é porque sabe né mano que eu vou chegando agora esse cara extingua, olha o vulgo desse cara mano parece até o cravo língua, é porque eu faço a rimapática gramática, outra é matemática, pode ser até uma sílaba pro que eu te matei uma buxilábica, então vem, como que também faz, sabe na fita que eu sou tua paz, mano que eu te deixo pra trás, sabe né mano aqui não tem paz, é porque eu vou chegando agora a Tavi rima é a vulsa, hoje cê morre no frio né pô, é Rússia e aí, como é que eu vou tá fazendo, é nessa fita que agora aqui desenvolvendo, é tipo Rússia, agora que pode ir pra hoje a noite está linda para te amassar e aí vai deixar mesmo o DJ, vem que vem vamos de vamos família, aquele jeitão, todo mundo passando energia positiva aí, resposta do outro lado tá tendo aí, vamos que vamos família aí parça, a minha quebrada falou que vai amassar é pouca, tio tá ligado, é tipo Rússia, eu vou te atacar tipo a roleta Rússia, cê tá ligado, é desse jeito que eu vou mandando, ae Tavinho, eu vou falar qual é que é, ALD é uma droga psicodélica, uma droga psicodélica, chego aí no papo e vou mandando papo até, eu não tô animando, se liga aí no papo que agora eu vou improvisando, tô um pouco nervoso mas é naquele jeitão, a LD5-2 que manda no som, sei lá